Rubem Alves fala sobre o valor da escutatória e da necessidade de fazermos não mais cursos de oratória, mas sim cursos de escutatória. O caminho de aprendizagem para ouvir o outro é aprendendo a se ouvir. A partir do momento em que nos damos o direito de nos ouvirmos, de reverenciarmos aquilo que nós sentimos e que nós pensamos, que respeitamos quem somos e o que achamos, aprendemos também a tolerar as diferenças. Quando nos sentimos ouvidos por nós mesmos, também existencialmente somos legitimados. A partir desse momento desenvolvemos um espaço para escuta em relação ao outro, para que possamos ouvir o outro em sua singularidade, em sua diferença, em sua essência. Ouvir o outro e aprender a respeitar o outro é confirmar que a pessoa tem a sua própria missão, o seu próprio caminho. Portanto, tem e pode mostrar a sua existência singular.